Salve, salve galera peixeira de todo mundo, de toda a galáxia Quem vos fala é Hugo Caruso Dourado, hoje eu tô mais engomadinho, que eu vou dar uma saídinha Linha de ferro Acabamos de vencer o jogo, eu tô segurando o celular mais uma vez na mão Sim, eu mexo com o celular O peixe acabou de vencer, o Fluminense Eu até apostei aqui com os caras que eu ia postar uma foto chupando uma banana Se o Santos perdesse pro Fluminense de 2x0 Porque eu tô num grupo aqui, nacional, tem gente, todo mundo tinha uns carioca, ela me enchendo o saco Eu tava tirando o sarro pra caralho Vencemos o jogo, primeiro tempo não muito bom, embora eu não tenha assistido inteiro Segundo tempo, cara me desculpa, eu estou empolgado sim São Paulo é um monstro, São Paulo é um monstro Jean Mota, filho da puta do meu cartola, foi mal Rodrigo foi bem no mano a mano, deu assistência pro gol, se bem que o zagueiro tirou, mas ele cruzou Tô dando os destaques rapidinho que eu tô de sair dele, tô me esperando São Paulo ganhou o jogo É uma vitória do São Paulo Estou empolgado neste momento Foda-se, não tem como negar Posso me fuder daqui a pouco, daqui a uns dias Ele pode ser mandado embora, coisa que eu duvido Mas o São Paulo me impressiona cada dia mais Ele tirou o Jean Mota que era um meia Tudo bem que tava mal, mas ele pôs um segundo volante Quissá, às vezes primeiro volante Achei bem estranho Mas eu confio nele E o que aconteceu? O Fluminense parou de dar trabalho com o Everaldo na esquerda Jean Mota entrou pela direita O Jean Lucas na direita O Jorge arrebentou, roubou várias bolas que o Juiz deu falta Filho da puta, acho que ele gosta de jogar mais contra os cariocas Quem mais? Tirou o Aguilar Pra pôr o Vitor Ferraz, que eu não sei porque ele começou com o Vitor Ferraz Mas ele muda, de acordo com o que ele vê Ele vai mudando, ele não tá nem aí Então amanhã eu faria um vídeo falando das estatísticas Que agora eu vou começar a fazer mais Lembrando que esse jogo provavelmente Eu acho que o Santos não jogou Não ficou com mais posse de bola que o Fluminense E é isso, cara Jogou demais, o Sacha desencantou Eu falava, eu sempre disse Pode procurar meus vídeos, eu sempre disse Que o Sacha era útil O cara é útil, é super útil Como tinha um programa aqui no interior de São Paulo Falando no interior de São Paulo O canal é Santos Interior Eu nunca peço isso, mas estou começando a pedir Os senhores que estão assistindo Ou as senhoras Se inscrevam, cara Vamos ver, nem que for pra me xingar Pra falar, nossa, que cara ridículo Fica falando, não sabe nada Ou, ah, ele é trouxa Fica postando vídeo, é um bobão do interior Foda-se Vou sair, vou tomar uma Tô feliz pra caralho Tô de trampo novo Nossa, muita coisa acontecendo na minha vida O Peixão me dando alegria O Santos jogando muito Obviamente quando o Santos joga muito O Santos joga muito Vanderlei jogou bem O Juiz tentou atrapalhar Tentou não terminar o jogo E dar bola ao chão quando já tinha acabado Deu um minuto a mais Fudeu o meu coração Mas é isso aí Cuêva entrou pra variar Não fez nada Roubou uma bolinha Mas na hora H ele não define Rodrigo bem demais Pituca matando muito Jogado, tomando cartão amarelo Daqui a pouco ele vai ser suspenso São Paulo comemorando um gol com raiva Comemorando um gol com raiva Que aqui é Santos E eu gosto disso Participando do jogo E... Que mais? Jorge, Vitor Ferraz entrou bem Não comprometeu Marcou até bem Roubou umas bolas Senti falta do Alisson Ali no segundo tempo Porque eu gosto de volantar o marcador É o jeito que eu jogo Do mais é isso Amanhã Amanhã sem falta Vou fazer um vídeo Não da análise Mas eu vou falar das estatísticas Da pós de bola Que por sinal Já é o segundo jogo Que o Santos joga Com menos pós de bola Que o adversário Mas é o segundo jogo Que o Santos ganhou O jogo do seu adversário Tem alguma coisa Diferente E cá estamos nós Pra analisar Amanhã eu vejo isso Estou tremendo Estou com dor no braço Aquele abraço Dá-lhe peixe Vamos ganhar Santos São Paulo Eu te amo Meu time no Cartola Chama São Paulismo Atlético Clube Beijo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL